Aperte o mar e a alma Toda a pureza do que vai Uma magia possível é tão feliz A mais pura gloria Aperte o mar e a alma Puro a sorte O mistério Pesso Puro a sorte Aperte o mar e a alma Puro a sorte O mistério Pesso Puro a sorte Puro a sorte Puro a sorte Puro a sorte Aperte o mar e a alma Puro a sorte 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 Puro a sorte